Olá pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui pessoal, de instalar o Vivências VX10 nas duas antenas, o passo a passo aí, que muitas pessoas entram com dúvida. Tem vídeos aqui no canal, mas já são muitos meses atrás e às vezes chegou novos inscritos aqui no canal e ainda não viu. Até nos outros canais, nossos amigos, Marco Antenas, Nerido, Mika, também já tem esses vídeos. Mas vamos fazer aqui, porque cada vídeo ensina de uma forma diferente, então vocês vão aprendendo de várias formas aí, beleza? É para quem quer usar duas antenas, uma no B1 43W e outra no D2 70W, usando o Vivências VX10, você vai precisar de uma chave de SEC, ok? Se você chegou agora no nosso canal, ainda não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. Segue nós no Instagram, sempre tem informações para todos vocês. Segue a Vivências nas redes sociais, está passando embaixo aí, a Vivências, que sempre tem dado um apoio para todos os antenistas do nosso Brasil, né? E ó, o Vivências Sorteio dos Sonhos continua, hein pessoal? Cada Vivências VX10 que você é antenista cadastrar, você vai receber um cupom aí para concorrer a uma Moto Bros e uma TV de 85 polegadas todos os meses. E no final do ano, um Fiat Moto. Olha que bacana aí a promoção da Vivências. Na AFC Distribuidora também continuam as promoções, hein? Duas Vivências VX10. Cada 12 Vivências que vocês comprar, vai ganhar um. Somente na AFC Distribuidora, o telefone do Maicon está aqui no cantinho. É só entrar em contato com o Maicon da AFC Distribuidora. Nesse mês de Fevereiro, essa promoção compra 12, ganha um. Beleza? Então bora no passo a passo, para vocês verem como que faz. É necessário consertar duas antenas, ok? E uma chave de SEC. Bora lá. Aqui eu estou com essa antena aqui, está apontada para o D2. Beleza? Essa de 60 centímetros. As duas de 60 centímetros que eu estou. Essa está apontada para o D2. Espera aí, deu um reflexo aqui. Vamos aqui atrás, que tem outra que está apontada para o 43W. Essa daqui, essa amarelinha aqui. Essa está apontada para o 43, tá? Bom, as duas antenas tem que estar bem apontada para o satélite. 43W-B1 e D2-70W. Para você fazer uma configuração aí. Bom, aqui eu estou com a minha chave de SEC, pessoal. Essa aqui é de quatro portas, mas você pode usar de duas portas também, tá? Aqui são só dois satélites. Esse do meio aqui é o que está vindo do receptor. Está vendo aqui, ó? Receptor. Esse aqui você vai ligar lá no seu receptor Vivências VX10. Aqui estão os dois que vêm das antenas, né? Aqui no caso, o LNB1, eu coloquei o B1, que é o satélite 43W. E aqui nessa porta 3, eu coloquei o D2, beleza? Da mesma forma que você colocar aqui, aqui no caso, o B1 eu coloquei no 1 e o D2 eu coloquei na porta 2. Você tem que configurar também no receptor da mesma forma, beleza? Bora lá. Aqui o VX10, tá? O cabo que está vindo lá da chave de SEC. É sempre bom, pessoal, você fazer um reset fábrica, sempre atualizar o seu aparelho, né? Então já vem aqui no menu. Vamos fazer primeiro o padrão de fábrica aqui. Para ficar tudo certinho aí na configuração, né? 4, 100, padrão 0. Vai dar o padrão de fábrica aqui no aparelho. Beleza. Aqui nessa primeira parte, você vai apertar no OK. E aqui já aparece, ó. Sky B1, você indo do lado, está em um D2, beleza? O que você tem que fazer, pessoal? Tem que baixar a atualização para o satélite B1 e D2, ok? Porque o seu aparelho, ele vem apenas com um satélite, né? Normalmente ele vem com D2, com esse daqui. Com esse daqui, ó. Está em um D2 da banda KU. Você entra no site da Vivências e baixa a atualização que você quer dos dois satélites, o D2 e o B1, que faz a atualização. Tem vídeos aqui no canal de como é feita a atualização. Vamos configurar a chave de sec. Aqui deu barra de qualidade de sinal, mas é necessário você fazer a configuração da chave de sec. Como você está vendo no D2, a qualidade de baixo não dá a qualidade de sinal. Beleza? Não dá. Então, se você fizer a busca aqui sem configurar a chave de sec, só vai entrar os canais do B1. Então, vamos aqui na chave de sec. Opa. Ó, na porta 1 já está a porta 1, B1 e o D2 eu configurei na porta 3. Da mesma forma que você configurar a sua chave de sec, lá você tem que configurar aqui também, tá? Vamos aqui na porta 3. Que aí vai dar a qualidade de sinal embaixo aí também do satélite D2. Está vendo aí? Deu barra de qualidade de sinal agora nos dois, ó. Ok? Esse é o D2 e esse é o B1. Aí é só apertar o botão OK que ele já vai começar a fazer a busca dos dois satélites. A busca não é tão rápida igual quando é só o satélite Sinal D2, ela é um pouco mais demorada. No D2 é diferente, né? Quando você faz a busca do D2 já aparece aquela lista de canais subindo aqui embaixo, descendo aqui, né? E as de rádio. No caso das duas antenas é dessa forma que fica. Fica aparecendo aqui em cima os canais que estão entrando, todas as TVs e todas as rádios. Ele demora um pouquinho, mas assim que entrar, todos os dois satélites vão estar funcionando aí no seu Vivência VX10. Está aí, ó. Já finalizando aí a busca dos dois canais. Quer dizer, dos dois satélites, né? E aqui já mostrando a quantidade de canais, ó. 123 de TV e 33 de rádio somando os dois satélites aí do B1, 43W e também do D2 que é o 70W. E é isso aí, ó. Aqui está os canais, ó. Do 1 para frente, ó. 1, 2, esses daqui são os do B1, tá? Os canais do B1. São essas numerações mais baixas aqui, ó. 33, 34. Esse do satélite B1 que é o 43W. Na hora que aumentar a numeração, aí, ó. A partir daqui já é do D2, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. A partir do 1002 aqui já são os canais do D2. Beleza? Então aqui já estão os dois satélites aí, a quantidade de canais de TV aí, ó. E aqui as rádios, ó. As rádios também, mesma coisa. Mistura todas as rádios aí, o tanto de rádio aí que tem do D2 e do B1. Beleza, pessoal? Então é dessa forma aí que vocês fazem a configuração. Para vocês usarem as duas antenas, usufruir os canais dos dois satélites. Por enquanto aí, né. Enquanto estiver funcionando aí, vamos estar usufruindo aí os dois satélites B1 e D2. Que é os canais do sistema SAT HD Regional. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.